Estas fotos mostram os 13 quilos de pescado apreendidos com um empresário, já parecida de Goiânia. A ação ocorreu em Costa Rica. Havia peixes e filés já cortados. Ele disse que ganhou os peixes de um parente, mas indícios apontam que tudo foi pescado agora, na Piracema, e mesmo que não fosse, também haveria crime. Para transportar qualquer peixe no Mato Grosso do Sul, você tem a nota fiscal, a origem desse peixe, você só pode levar um exemplar tendo uma licença no período de pesca aberta. Paralelamente, havia pescado com tamanho inferior permitido, que é crime também quando a pesca está aberta. O período de defesa segue até o dia 28 de fevereiro. Nessa época, só é permitida a pesca de pescadores tradicionais para subsistência, limite de 3 quilos por pescador, e ainda não pode ser feita a venda. Há também a previsão da pesca científica devidamente autorizada. Quanto à liberação, há apenas alguns locais específicos no Rio Paraná. No Rio Paraná, onde tem as usinas, porque não serve para a bacia como um todo, porque o Estado não permite, pode-se capturar peixes exóticos ou não nativos da bacia. Não nativo é o Tucunaré, que é da bacia amazônica e está presente ali, mas o pessoal trata tudo como exótico. Curvina, bagra africano, tilápia, zoiudo, tambaqui, várias outras espécies que estão inseridas naquela bacia. Durante a piracema, sempre se permitiu a pesca de 10 quilos, mais um exemplar para pesca amadora, nesses lagos das usinas. A ação da PMA conta até com drones para monitoramento, tudo para garantir que os cardumes possam se reproduzir e manter a fauna dos rios. O Tenente Coronel ainda comenta que há fiscalização dos possíveis receptores de peixes, como restaurantes, hotéis e peixarias, mas o foco principal é o monitoramento dos cardumes. Mas o principal é a vigilância dos cardumes, principalmente nos pontos que eles são mais vulneráveis, que são os obstáculos, as cachoeiras e corredeiras. Inclusive, na manhã desta terça-feira, um pescador foi preso com este pescado justamente na cachoeira de Palmeiras. O Tenente Coronel ainda comenta que é um pescador de palmeiras.